Enquanto eu estou preparando a Xbox Series para um vídeo que eu vou mostrar ele rodando, emulando o Play 2 e Xbox 360, eu queria fazer uma parada que eu estava lembrando lá na live, mano, envolve gambiarra. Você está vendo que a casa inteira, quando eu estou preparando um vídeo de gambiarra, vira um caos. Bom, está menos bagunçado que outras vezes, mas enfim. Aqui nessa gaveta, eu tenho mais bagunça, só que dentro dessa bolsinha aqui que eu não estou conseguindo abrir, eu tenho vários adaptadores e um deles é o Easy Cap. Cara, isso aqui está pregando, porque eu usei isso aqui tão poucas vezes. Eu acho que para ser sincero, eu devo ter usado isso aqui uma vez só. Ficou aqui guardado, eu nem sei se isso está funcionando mais. Mas a gente vai descobrir se está ou não funcionando. Isso aqui é basicamente uma placa de captura AV, né? Aqui ele tem a ponta USB. Nossa, esse trem está nojento, velho. Antes de fazer qualquer coisa, eu vou tentar tirar essa goma daqui, cara. Pelo amor de Deus. É por isso que eu não gosto de comprar as paradas com esse tipo de material, porque depois que passa o tempo, isso aqui vira uma meleca, velho. Mas nesses casos, o álcool costuma remover essas paradinhas. Bem facinho, velho. Só é bom fazer isso com papel, porque se você fizer isso com pano, você nunca mais vai conseguir usar o pano. Dica de vida do Mano Jobs. Nunca use pano para limpar goma, cola, porque o pano fica todo melecado. Não dá para tirar isso, nunca mais. Não, olha aqui que meleca, velho. O papel está ficando todo na cola e a cola não está saindo. Bom, aqui ela já saiu, quase que toda, sabe? Está pegado já, ó. Mas aqui na ratão eu acho que vai ser meio difícil. Mas enfim, o que pega? Deixa eu ver se tem esse adaptador aqui, porque eu vou precisar de um adaptadorzinho que é USB tipo C para USB. Esse exatamente aqui. Vamos lá. Eu primeiro tenho que saber se esse tablet aqui tem suporte a OTG, sabe? Mas eu acho que tem sim. Então o que que nós vamos fazer? Vamos ir lá para o quarto, porque se eu ficar tirando videogame para tudo que é lado, porque aquela bagunça está lá na sala, a gente não consegue fazer nada. Olha aqui, ó. Está aqui o nosso Playstation 2. Vou precisar do cabo dele, que eu não faço ideia de onde é que está. Primeiro tem que baixar o aplicativo qualquer aqui. E, ah, só para constar, esse aqui é o Black View Tab 16. É o tablet que eu uso para trabalhar. Eu vou falar com vocês, velho. Isso aqui é espetacular. Ele é um tablet enorme. Se eu não me engano, esse aqui tem 11 polegado, velho. É grandão mesmo, tá? E é o tablet que eu sempre recomendo para galera. Os mais novos da Black View geralmente são os mais baratos, o melhor custo-benefício, tá? Esse aqui é quase uma televisão, mano. De tão grande que ele é. E tem quatro alto-falantes. Olha só que safada. O link dele está aí na descrição desse vídeo e falou. Eu vou baixar esse aplicativo aqui, a Weezy Camera, que é geralmente o aplicativo que a gente usa para câmera USB. Eu acho que é o mesmo protocolo que a gente tem aqui. Enquanto ele baixa, é impressionante. Como, sei lá, se você for botar aqui em casa, em qualquer dia, em qualquer momento do dia, eu vou estar exatamente assim. Agora com a pantufa, porque eu comprei lá recentemente. Mas eu sempre estou de pijama, velho. É impressionante. Agora eu preciso achar o cabo do Play 2, né? Porque eu não sei qual que é, não. Eu acho que é esse aqui de baixo. Safada. Olha só. Tá na hora da gambiarra, meus queridos. Então já prepara o dedão do like, que esse trem vai funcionar daqui a naipão. Aí você chucha esse trem aqui, bonitinho. Aí, ó, só de conectar aqui, já mostrou que esse bagulho aqui tá funcionando. Então dá um ok aqui. Eu tive que apoiar ele no cartucho, porque ele tá bambão aqui, mano. Aí, o que que pega? Vou pegar esse controle bolado aqui e vou clicar em devices. E selecionar aqui, avete, USB. USB, device, errou. Não sei o que que é isso. Mas vamos ligar aqui o videogame e tentar outra vez. Eu acho que era falha aqui na conexão. Então ele tem que ficar minimamente conectado, do jeito que tá ali, sem encostar nele. Dá um ok aqui e ok de novo. Vamos tentar outra vez. Vamos lá. Devices, avete, USB. Ah, que bosta. Aí, ó, deu de novo. Dá um ok aqui. Ok de novo. Funciona, mano. Pelo amor de Deus, me ajuda. Vamos tentar esse aqui agora. Já pediu aquela permissão cabulosa aqui. Dá um ok e não apareceu nada. Será que esse trem ainda tá funcionando? Vou ter que testar. Catei o Ayanel aqui rapidão com o Streamlab, só pra gente ver se tem o output direto dele. E tá funcionando. Beleza. Agora faz esse trem funcionar aqui. Cara, não pode. Nós vamos tentar agora a parada mais incisiva ainda. Eu juro que eu não queria ter que fazer isso, galera. Infelizmente, eu vou ter que apelar pro projetor. E o bom dele é que o USB dele já é USB tipo A normal. Então, aqui nós não vamos ter problema não, tá ligado? Tenho certeza que não. Ó, Zé, sai daqui. Ligar o projetor nessa parede aqui. Vai ficar grandona a imagem, velho. Aí você dá aquela focada na imagem pra ficar bonito. Esse projetor aqui pode ter só um USB, mas ele tem uma entrada HDMI. Então, você pode colocar qualquer coisa HDMI que sai nele lá. Porém, a maior vantagem disso aqui, disparado, é que ele roda Android. Então, eu posso usar qualquer aplicativo que eu quiser. Inclusive, eu tenho que atualizar aqueles ali, ó. Tem muito tempo que eu não uso esse projetor. Mas, vamos baixar aqui. A parada de fazer esse trem rodar, né? Agora, é esperar baixar. Nossa, que viagem que isso ficou agora. Olha lá, ó. Agora não tem como isso dar errado, tá? Porque eu lembro que no tablet ele já começou dando erro. E aqui, olha lá, ó. USB device, sata-shed. Ok. E já apareceu. Olha lá, o que que eu tô falando com você, velho? Isso era pra ter funcionado de cara aqui, tá? Mas tem muitos dispositivos que, às vezes, tem alguma configuração no sistema original de fábrica que impede ele de fazer algumas coisas bem específicas pelo USB, de qualquer outro jeito. Mas, enfim. Aí, ó. Isso tá funcionando até no celular. E no diálogo do tablet não funcionou de jeito nenhum. Aí, ó. Meu joguinho já apareceu tudo lá. Vou colocar no God of War 1, porque tem o save da batalha que eu mais gosto nesse jogo, que é contra o Minotauro, velho. Mas, daí, nós vamos fazer ela. É na parede, tá? Daí, você já dá aquela focada marota que todo mundo gosta. Fecha a janela pra ficar melhor ainda. E aumenta o volume. O sonho estranho é bom, velho. Dá um dois toques aqui no meio do projetor, que eles estiquem mais. O problema é essa porcaria desse anúncio de bosta. Mas, não tem problema, não. E olha só que legal. Tô aqui jogando o Play 2 num super telão. Gente, na moral, tá ruim pra caramba, velho. Vou mentir de vocês, não. Mas é porque esse projetor, ele não tem tanta potência, assim. Então, ele não vai conseguir mandar uma imagem contínua e fluida. Ideal mesmo seria rodar isso no tablet, tá? Se você tiver o Samsung ou qualquer outro aí, vai funcionar. Esse aqui tá com o sistema modificado, porque eu usei ele várias vezes pra fazer gambiar. Na real, tem uma forma menos dolosa de fazer isso aqui nesse projetor. Que é pegar no PS2 ou HDMI e colocar ele direto no HDMI. Problema resolvido. Mas, a minha intenção aqui não é fazer o Play 2 rodar no projetor, porque isso é fácil demais. O negócio é botar ele pra rodar na tela do celular. Tipo aqui, mano. Vocês conseguem perceber agora que a imagem aqui tá fluida e eu não tenho atraso de controle, tá vendo? Isso é por causa da potência do projetor. Então, eu consigo sim, sei lá, se por algum motivo eu não tenho televisão em casa, usar o meu celular pra poder jogar Play 2 aqui, ó, que da hora. Isso aqui me mata, é sério. Eu não vou pagar. Tem aplicativos melhores sem esses anúncios nojentos aqui. Gente, desculpa, eu não consegui fazer isso rodar no tablet. Eu já tinha feito tantas vezes essa parada que eu nem suspeitei que poderia não dar certo. Mas, eu mostrei pra vocês o que que de fato era a minha intenção e eu acho que tá valendo o ritual padrão, que é deixar o like e se inscrever. Já deixa o sininho pra não perder nada que tá rolando por aqui, porque nós botamos o Play 2, foi no projetor, tá ligado? Ficou muito doido.